Senhoras e senhores, entra neste auditório, adentra este auditório o Excelentíssimo Senhor General de Divisão Gilberto Rodrigues Pimentel, Presidente do Clube Militar, acompanhado de autoridades, Excelentíssimo Senhor General de Exército, Leuver Mireira, Ex-Ministro do Exército, Ex-Comandante do Exército, Presidentes do Clube Militar, Coronel Amelino Raposo, Ex-Combatente da Força Expedicionária Brasileira, Presidentes dos Conselhos Deliberativos, Conselho Fiscal e Presidentes de demais grupos militares, do Ilustríssimo Senhor Palestrante e autoridades. Como primeiro ato deste evento, cantaremos o Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório do Estrada, de 1922, e música de Francisco Manuel da Silva, composta em 1831. O Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Fiscal e Presidente do Clube Militar, o Hino Nacional Brasileiro, letra de Joaquim Osório Fiscal e Presidente do Clube Militar, Ouviram dois pirangas mais desplácidas de um povo heróico, bravo, retumante, e o sol da liberdade em raios fúrgidos brilhou no céu da pátria neste instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braços fortes, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte, ó pátria amada e do lacrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança até a desce, sem teu formoso céu, risonho límpido, A imagem do cruzeiro resplandece, gigante pela própria natureza, és vela, és forte, pado e do colosso, que o teu futuro escreve essa grandeza, terra adorada, entre outras mil, és pro Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Música Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo, toque a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores, ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lábaro que os tetas espelado, e diga o verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado, mas cegues da justiça clava forte, terás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte, terra adorada, entre outras vivas do Brasil, com a pátria amada, os filhos deste solo, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Antes de darmos início à palestra, destacamos que o senhor Flávio Gordon é bacharel em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é mestre e doutor em Antropologia pelo programa de pós-graduação em Antropologia Social do Museu Nacional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, colunista do jornal Paranaense e Gazeta do Povo, autor do livro A Corrupção da Inteligência, Intelectuais e o Poder do Brasil, pela editora Record, de 2017. Destacamos ainda que imediatamente após a explanação do senhor Dr. Flávio Gordon, serão iniciados os debates, cuis para os mesmos, ao longo da exposição, os interessados em formular perguntas, deverão redigirlas em letras de forma em duas vias e em formulário próprio, e entregá-las às auxiliares encarregadas de recebê-las e também de fornecer o mesmo documento. As perguntas serão encaminhadas ao coordenador do debate, que as formulará ao palestrante. O senhor presidente do Clube Militar fará uso da palavra e convidará o Dr. Flávio Gordon a proteger sua palestra. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a honrada presença do general Gleu Guerreiro, nosso ex-ministro do Exército, também nosso comandante do Exército. Agradecer a presença do general Pedro Braga, general Nessa, ex-presidente do Clube, general Tchipau, e aos demais. Em nome deles, eu cumprimento a todos. E uma referência muito especial ao nosso coronel Averino Raposo, sempre presente, herói da FEB, seus 90 anos, sempre prestigiando o nosso Clube Militar. Muito obrigado, senhor coronel Averino. Um grande abraço para o senhor. Também não posso deixar de fazer referência à presença que também muito nos honra dos pais do palestrante, que deveriam estar aqui à frente, mas estão acomodados, estão bem. Agradeço muito a presença deles, do irmão também, e esperamos que tenhamos uma boa tarde aqui. Bem, já disse ao palestrante, nós não estamos acostumados aqui no clube com um palestrante tão jovem. E por isso, eu não tinha o prazer de conhecê-lo. Eu vim saber do Flávio, através do meu diretor cultural, o general Oliveira Souza, e me impressionei logo com o título da palestra, A Corrupção na Inteligência. Realmente fiquei curioso com o título. Procurei ler o livro do Flávio, mas ainda não consegui, mas tive a oportunidade de ler uma boa entrevista que ele deu com o Estadão, não sei se foi esse ano, Flávio. Ano passado. Ano passado. E dali, não vou perder a leitura do livro, só por uma frase que eu li logo na abertura dele. Os intelectuais se tornaram cúmplices do poder. Essa foi uma frase que me tocou muito, porque eu sempre pensei nisso, não sabia como dizer. Mas é uma verdade, não é de hoje, que a gente sente isso. E até os últimos acontecimentos são muito claros para mostrar isso aí. Eu estava até citando ali esses últimos acontecimentos das três semanas que se passaram na nossa Corte Suprema, durante o episódio de Curitiba. Agora também, eu ouvi ali na nossa conversa o jornalista, que ele cita o jornalismo como um dos cúmplices do poder, a elite, os intelectuais. E ele até diz uma frase mais forte adiante. Ele diz assim, a inteligência de esquerda que apoia o governo também deveria ter respondido pela corrupção ocorrida. Tem lógica, tem sentido. E comentávamos ali o caso, até do jornalismo da Globo, que muito me impressionou, não tanto pela posição do jornalista, que já era conhecido, mas mais pela ligação que ele fez com o próprio jornal que ele apresentou. Acho que aquilo foi uma prova de um descrédito muito grande na Globo, que também nós já conhecemos, mas eu achei muito grave por isso, porque ele fez ligação à própria atividade profissional dele, que é uma atividade muito importante, e ele é apresentador do jornal, o mais visto por todos. Eu tenho a impressão que aquilo é muito difícil de ser absorvido com pessoas inteligentes. Eu acho que fica difícil para nós acreditar o que seja dito ali, diante da posição que ele assumiu. Mas eu vou ficar por aqui, e fico curioso, talvez, com tantos outros. Passaria a palavra ao Flávio, e desejo a ele, beijo na sua palestra. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Queria agradecer muito ao general Rivera Souza e a vocês todos aqui pelo convite e pela presença. E eu vou tentar fazer um breve resumo da história, de como surgiu esse livro, e também um pouco do conteúdo. E não vou tomar muito tempo de vocês explicando em detalhes os vários capítulos do livro. Então eu vou tentar falar uma ideia geral. e, além de tocar o conteúdo do livro em si mesmo, eu vou tentar falar um pouco dos desdobamentos, da relação do que aconteceu, digamos assim, depois que eu terminei o livro. Os acontecimentos subsequentes até o presente momento que a gente está vivendo agora. Bom, então, o título do livro é Corrupção da Inteligência, Intelectuais e Poder no Brasil. Tudo começou, né, minha ideia de escrever o livro foi um insight que eu tive, que começou um pouco como uma brincadeira, mas à medida que eu fui avançando nas pesquisas, no estudo biográfico, e na pesquisa de arquivos, de jornais, etc., para o livro, eu fui percebendo que era menos engraçado do que parecia. Que foi essa ideia de que o PT nunca foi um partido dos trabalhadores, apesar do nome, mas foi sempre um partido dos intelectuais. Apesar de toda a relação do PT com o sindicalismo, né, do ABC, etc., o partido nunca teria chegado nas dimensões que chegou se não fosse um longo suporte, uma rede muito intrincada, intensa, de intelectuais, artistas, formadores de opinião, que deram, digamos assim, construir uma narrativa que permitiu ao PT, quando chegou ao poder, atingir as dimensões que ele chegou. E agora que o PT, digamos assim, está vivendo o seu ocaso com a prisão do seu grande líder, a gente vê que o partido retorna, digamos assim, às suas dimensões originais, né. Se ele viveu nos dois governos Lula um período de grande popularidade, com as políticas assistencialistas, etc., a gente vê que isso foi um, na verdade, foi um período excepcional do partido. Toda a ideia de que o Lula é um grande líder de massas e o PT é um partido popular foi toda baseada num período muito curto de vida do partido e que já acabou. O PT, hoje, retorna às suas bases originais, que é grosso modo a classe média, classe média alta, classe média universitária, acadêmica, o meio artístico, o jornalismo, e eu vou contar um pouco a história de como isso se concretizou. Nessa pesquisa de um próprio intelectual petista chamado André Singer, que lançou esse livro em 2000, ele faz uma pesquisa estatística e qualitativa sobre o eleitorado brasileiro, o perfil do eleitorado brasileiro, né. E ele próprio reconhece aí nessa época que o grosso da população brasileira jamais votou na esquerda, nos partidos de esquerda e não votava no PT até então, até mais ou menos começo do ano 2000. A população, geralmente, era conservadora e não aderia à agenda, achava aquela agenda que o Lula e os seus companheiros pregavam na época como uma agenda muito radical, não tinha nenhum apelo popular. inclusive, na época o PT sempre se gabou de atrair um eleitorado mais qualificado, pessoal intelectualizado, de universidade, né. Tem, se você procurar hoje vídeos antigos no YouTube, por exemplo, você vai ver o Lula criticando todas as políticas existencialistas dos governos passados, né, dizendo que é um apelo à miséria, da população, tudo o que ele veio a fazer depois, ele criticava nessa época, né, e se orgulhava do seu eleitorado mais esclarecido, digamos assim. E você vê que chegamos a um momento hoje em que esse título eleitorado mais esclarecido foi o que, é o eleitorado que está reagindo de maneira mais dramática e até histérica à prisão do Lula e ao colapso do PT, né, esse fim lamentável. Então você vê, por exemplo, um jornalista desse, o maior jornal do país, televisivo do país, derramando lágrimas pela morte simbólica e política do seu buru, né, e no horário norte da televisão. Uma das grandes inspirações para o meu livro veio desse autor chamado Eric Weibling, que é um filósofo alemão que, na década de 30, ele se posicionou frontalmente contra o nazismo e teve um livro que ele escrevia de fazer uma relação entre milenarismos, messianismos e política chamado Religiões Políticas, um livro de 1938. O livro que foi perseguido pelos nazistas foi recolhido das livrarinhas e ele perdeu o cargo da universidade, apesar de ser alemão, perdeu o cargo da universidade e foi, teve uma ameaça de ser preso quando, em 1938, ele conseguiu, logo com o Arnaldo da Guerra e conseguiu fugir para os Estados Unidos onde ficou professor universitário e fez quase toda a sua carreira da academia. Então, em 1964, portanto, depois que a guerra tinha terminado, ele volta para a Alemanha, para a UNIC, para fundar o Instituto de Ciência Política e ele profere uma série de palestras cujo objetivo era tentar falar para os jovens estudantes alemães o que que afinal tinha acontecido que permitiu a ascensão do nazismo, do nacional socialismo. e a grande sacada dele é falar que o Hitler não tinha nada de excepcional, não era um gênio político, não era um líder carismático particularmente talentoso, nem tampouco era alguém, digamos assim, um diabo encarnado. o grande ponto dele foi mostrar como o Hitler era representativo de um certo estado de degradação cultural da Alemanha na época, sobretudo da sua base falante, intelectuais, jornalistas, escritores, artistas. então a grande chave do Weber foi negar o excepcionalismo do Hitler, que era uma tese muito, muito falada, várias pessoas tentando compreender qual é o enigma do Hitler, e ele bota, de novo assim, o foco na outra ponta, qual é o enigma da sociedade alemã que permitiu um sujeito medíocre como Hitler chegar ao poder de maneira tão absoluta. então o ponto do Weiglin é mostrar o quão representativo culturalmente era o Hitler. Então ele faz toda uma análise tanto da degradação da linguagem, da linguagem pública, quanto da degradação daqueles que deveriam prezar pela verdade, os intelectuais, filósofos, etc. E eu peguei essa ideia do Hank Feiglin e achei que eu deveria fazer a mesma coisa com o PT do poder, ou seja, buscar as suas origens culturais, as suas raízes culturais. Então o meu interesse nunca foi o lulopetismo em si mesmo, mas mais do que o lulopetismo revelava de um estado de degradação cultural da sociedade brasileira. E aí eu me puse a pesquisar o problema da representatividade do Lula. Representatividade nesse sentido não significa popularidade. O Lula era sobretudo representativo de uma certa ideia utópica dos intelectuais de esquerda pós-regime militar. O Lula virou esse grande símbolo aglutinador das esquerdas que elas tinham sido derrotadas política e militarmente, mas que, como a gente vai ver, foram vitoriosas culturalmente. E o Lula sincronizou isso. Então a gente pode dizer que o Lula também não é nem um pouco excepcional. Ao contrário do que dizem os seus admiradores e até muitos dos seus críticos, não há nenhum talento específico no Lula particular que faça a gente entender o fenômeno do Lulopetismo. O Lula, de certa maneira, é um homem medíocre no sentido do filósofo litero argentino José Engenieros, que é um homem medíocre, é uma sombra projetada pela sociedade, é por essência imitativa, está perfeitamente adaptada para viver em rebanho. Então essa ideia é importante. O Lula, muito mais do que um líder grande estadista, um líder carismático, um vulto histórico que você poderia comparar com outros de outras épocas, ele foi uma sombra projetada pela classe falante brasileira, pelos intelectuais de esquerda. Sombra no sentido que ele é, inclusive, aumentado, exponenciado, superestimado. Se você ver, por exemplo, hoje, contrastar a figura real do Lula, sobretudo nesses últimos momentos que antecedeu a prisão, que é uma figura humana quase miserável, embriagada, cercada de um punhado de fanáticos, se você contrastar isso com o espaço que ele tem na mídia diariamente para vincular a versão dele, toda hora, toda hora, você vê que há uma projeção de uma sombra. Nós temos uma criatura pequena, projetada como se fosse um grande gigante. e aí eu lembro de uma outra frase de um autor muito interessante que serviu de inspiração para o época que fez sua análise da Alemanha, nazista, que é o dramaturgo austríaco e poeta Karl Krauss. Ele tem essa frase que eu acho genial. quando o sol da cultura está baixo até os anões não são longas sombras, que é uma descrição do meopetismo e do ludo. Você vê que a ascensão desse cidadão só é possível num estado em que as pessoas não têm mais parâmetros, morais, intelectuais, políticos, etc. E aí a gente chega, eu entro no conteúdo do meu livro, que eu explico um pouco como as ideias, como é que o PT se tornou esse partido tão hegemônico intelectualmente, falando, no domínio da cultura e da esfera, digamos assim, da formação da opinião pública. Isso se deve graças ao intelectual comunista italiano Antônio Grandes, O PT foi um partido formado no momento em que o Grandes estava se consolidando no Brasil, se tornando um grande referencial teórico da esquerda. Qual é a grande novidade de inovação tanto teórica quanto política de Grandes? Ele deu um giro de 180 graus na teoria marxista. Como vocês sabem, o Marx postulava que a chamada base econômica ou infraestrutura determinava o que ele chamava de superestrutura. A cultura, a ideologia, a política, tudo era determinado pelas relações de classe, pelas relações econômicas. e o Grandes vai inverter isso. Ele vai falar que, na verdade, a economia é definida muito mais por uma coisa muito mais profunda que são os valores, que ele chamava também de senso comum. Então, o Europeu, com uma série de inovações conceituais, ele ficou muito impressionado com o grau de violência necessário pela Revolução Bolchevique de 1917. Ele ficou muito impressionado com o quão a violência foi necessária porque a população russa era muito religiosa, muito conservadora e o simples domínio pela força não foi suficiente para dobrar com a população. E ele percebeu que o problema não estava necessariamente no controle do Estado, do aparato repressivo, mas estava no controle das mentalidades. Então, ele resolveu usar uma metáfora militar, que, evidentemente, eu não preciso explicar para vocês. quase todo lugar que eu dou essa palestra eu não preciso explicar o que significa guerra de movimento e guerra de posição. Aqui eu estou liberado. Outro par conceitual que ele diz, que ele usa, é que ele diz que é preciso passar de uma revolução ativa, que foi, por exemplo, a Revolução Bolchevique, para uma revolução passiva. Outra coisa que ele diz que você não basta, você ter o controle, que significa o controle do aparato do Estado, do aparato do democrático repressivo. Você tem que conquistar a hegemonia. A hegemonia, o que é? É o domínio da mentalidade, da narrativa, da história, que vai conferir legitimidade quando você chegar a dominar o poder do Estado. e essa dicotomia, por exemplo, por sua vez, corresponde a uma outra, que é a ideia de uma transição da coerção para o consenso. Ele dizia o seguinte, sem um consenso prévio, nenhum governo, nenhum regime consegue manter uma estrutura coercitiva durante muito tempo. Então, o objetivo dele é que, quando os partidos comunistas chegassem ao poder nos mais variados países, já houvesse uma cultura prévia preparando essa chegada. Então, o que ele dizia é que as pessoas seriam comunistas sem nem saber disso. O comunismo já não seria apresentado como uma doutrina formal, explícita, mas seria uma espécie de sedução por baixo, por baixo dos panos. E, para isso, ele propunha o que ele chamava de controle dos aparelhos privados de hegemonia. São escolas, universidades, redações, jornais, inclusive as Forças Armadas. essa é uma intelectual italiana, grampistiana, também, uma das principais fundadoras do Partido Comunismo italiano, também, que ela dá essa descrição muito precisa do que significa hegemonia em grampis. esse sistema ideológico envolve o cidadão por todos os lados, integra-o desde a infância no universo escolar e, mais tarde, no da igreja, do exército, da justiça, da cultura, das diversões, inclusive do sindicato. E, assim, até a morte, sem a menor treva, essa prisão de mil janelas, expressão importante, significativa, simboliza o reino de uma hegemonia, cuja força reside menos na coerção que no fato de que suas grades são tanto mais eficazes quanto menos visíveis se tornam. E aí, surgiu essa expressão em 1968, cunhada por esse líder estudantil alemão chamado Rudd Dutsch, que é uma expressão que ficou muito associada ao Gramsci, até algumas pessoas acharem que é de autoria do Gramsci, mas é desse líder, estudantil alemão, que é a longa marcha sobre as instituições, que significa que simboliza e resume muito bem esse objetivo do Gramsci de controle dos aparelhos de hegemonia. E aí, ocorre também uma transformação muito interessante que o Gramsci faz na doutrina do marxismo clássico, que é a ideia de você substituir o agente revolucionário. Você tira os toletários, que segundo o Gramsci, os toletários já tinham ficado com seladores, etc., reacionários por causa dos seus valores, e você coloca os intelectuais no lugar. Então, os intelectuais com o Gramsci passam a ser os grandes agentes revolucionários. E intelectuais, entendido no sentido do Gramsci, como aqueles que organizam a cultura e facilitam a chegada do Partido Comunista ao poder. E o objetivo dele é uma mudança radical do senso comum. Senso comum para o Gramsci são aqueles valores, as ideias, os sentimentos que você nutre nunca de maneira consciente e racionalmente formulável. São aquelas coisas espontâneas que você reage, se acostuma a reagir desde cedo, desde criança. Então, é um processo de muito longo prazo, por isso que o Gramsci também priorizava tanto a questão da educação escolar, educação infantil. E aí nós temos uma definição do próprio Gramsci, que eu acho que é importante para vocês saberem. Há necessidade de novas crenças populares, isto é, de um novo senso comum, e portanto de uma nova cultura, de uma nova filosofia, que se enraizem na consciência popular com a mesma solidez e imperatividade das crenças tradicionais. Ou seja, ele quer substituir todo um sistema de crenças fundado na tradição por um novo sistema, um sistema que facilite a chegada dos comuns do outro governo. E o importante é notar que tudo é feito de uma maneira que nunca possa ser contestada como uma doutrina. Então, ele não apresenta como uma doutrina que você pode refutar, por exemplo. É um processo muito mais insidioso do que... Por isso que eu ouço muita gente falando de doutrinação ao tempo todo e esse método que o Grampus está propondo é muito pior do que doutrinação. Nunca se apresenta uma doutrina clara para as pessoas saberem que estão assimilando aquilo. o Grampus entra no Brasil em três grandes momentos que as ideias começam a entrar. Na década de 20 à década de 50, a ênfase é muito mais colocada na sua condição de prisioneiro do Bolsonaro. Então, uma série de esquerdistas digamos, anti-estalinistas, anti-soviéticos, tortsquistas, anarquistas começam a trazer essas informações biográficas sobre o Grampus ao Brasil. No final da década de 60 é quando as obras do Grampus começam a ser traduzidas e lançadas pela edição Civilização Brasileira do M. Silveira. E nesse momento as ideias do Grampus circulam num ciclo muito pequeno de intelectuais e uma discussão muito técnica que não chegava, não saia das chanteiras da academia. Então, a gente tem, por exemplo, alguns dos primeiros tradutores de Grampus, nomes como Leandro Gonder, Carlos Nelson Coutinho, que foram depois fundamentais na fundação do PT, mais ou menos a Itália uma década. Foi justamente em final de 70, 79, com o fim do AI-5, uma maior abertura e circulação das ideias, o Grampus começa a sair do ciclo da academia mais restrito e começa a transpor para o vocabulário da esquerda política. E é um momento também que o Partido Comunista Brasileiro tinha se fragmentado, tinha se ocorrido uma série de decisões. É um momento que o Partido Comunista Brasileiro está promovendo o que ele chamava de a teoria das brechas. É você, em vez de fazer uma revolução pela força, uma revolução violenta, como foi a Revolução Bolchevique, você fazer uma penetração lenta e gradual no próprio sistema e ir transformando por dentro. Isso foi feito nos dois grandes pilares da comunicação de massa no Brasil, o jornalismo do entretenimento. Você vê esses grandes nomes todos ligados de alguma maneira ao Partido Comunista Brasileiro e foram os grandes construtores da imprensa e da tele da maturgia no Brasil, por exemplo. E aí a gente chega a uma parte que eu posto no livro, que é uma expressão de um historiador chamado Marcos Napolitano, que ele fala uma estranha derrota dos militares. Quer dizer, uma estranha derrota da esquerda. Se elas perderam no campo político militar, elas foram amplamente vitoriosas na cultura. Ou seja, elas até hoje detêm esse monopólio de como contar essa história dos acontecimentos. Você vai em qualquer escola hoje e a versão que vai ser apresentada para as crianças e os acontecimentos é a versão sempre da esquerda. Os intelectuais de esquerda formadores de opinião, jornalistas. E aí a gente vê o quão amador eles levam os militares da época no quesito guerra cultural. Porque é natural que determinados grupos encarnem a realidade do ponto de vista do poder que eles detêm. Então, os militares, evidentemente, estavam focados no combate à luta armada, à esquerda armada e à esquerda política mais ostensiva e descuidaram do campo do formação que a gente pode chamar de formação do imaginário. A gente tem a doutrina, a famosa doutrina Gouberi, da panela de pressão, que é a ideia de que, curiosamente, o Gouberi tinha uma ideia parecida para o Grampus no sentido de que ele achava que todo o regime também carecia de uma legitimidade cultural e social para poder permanecer no tempo. Só que acontece que é como se as ideias de Grampus que a esquerda estava se mirando naquele momento e a doutrina do Gouberi se casaram com o Chave em Fechadura, porque o Gouberi fez o diagnóstico correto, só que o método dele resolver, descomprimir o regime foi entregando a cultura para a esquerda. Então, essa válvula de escape foi onde a esquerda se aproveitou para entrar e inserir a panela de dinamite que explodiria o sistema, o regime. E aí, uma coisa que tem importância também a dizer é que, em algum sentido, o regime militar da época também nutria uma certa concepção utópica. Nesse sentido, tanto as ideias dos militares nessa época quanto o marxismo, eles bebiam muito nas origens positivistas do século XIX, do Augusto Ponte, que é a ideia de que você podia, digamos assim, transcender a política e fazer uma administração científica, gerir cientificamente a sociedade. Isso se postou um erro, um erro estratégico, um erro de interpretação, porque você, no momento que você tem uma guerra cultural, isso estava acontecendo não só no Brasil, como no mundo inteiro, nos Estados Unidos, com o movimento contra a cultura, na França, em várias partes. No momento que você tem uma guerra cultural, que é uma guerra por valores, que é uma guerra pelos corações, se você nega a existência dessa guerra, você diz que não, que a gente vai fazer uma administração que transcenda as ideologias, transcenda essa disputa cultural, você, na verdade, está entregando a vitória na mão do inimigo. Justamente, a esquerda estava, nesse momento, elegendo a cultura como o terreno privilegiado da batalha. Então, para dar um exemplo da percepção equivocada naquele momento do regime militar, a gente podia citar duas peças, o destino diferente de duas peças do famoso teatólogo brasileiro, ligado ao PCB também, o Jean-Francésio Guarnieres. Ambas lançadas, mais ou menos, na mesma época, no mesmo ano, quase, exibidas pelo Teu de Pupi. A primeira, Vivete, contava a história de um menino do morro, pobre, sofredor, explorado pelos patrões, que acaba virando criminoso por conta dessa exploração. É uma tese famosa que a esquerda defende até hoje as causas sociais da criminalidade. Isso foi repetido numa música do mesmo nome do Chico Buarque e até hoje você vê, volta e meia, você vê essa teoria sendo repetida. E a segunda peça do Jean-Francésio Guarnieres chamava-se As Pessoas na Sala de Jantar, que contava a história de uma família de classe média cujo pai de família tinha um amante e que isso gerou um escândalo social na época e quando o amante morre, aquilo é uma espécie de alívio, todo mundo fica aliviado. Então, o Jean-Francésio Guarnieres estava querendo criticar a hipocrisia da classe média, da família burguesa tradicional. Das duas peças, a primeira foi censurada, os militares achavam que ela descontinuou uma mensagem subversiva e a segunda eles nem ligavam. E, na verdade, a segunda, que era muito mais perigosa, que era a segunda que estava com a chamada esquerda festiva, a esquerda que criticava não a economia, não os capitalistas, mas criticava a própria base da civilização, que era a família, a religião, os costumes. Então, você percebe que a mensagem politicamente mais perigosa naquele momento não foi percebida pelos militares da época. E aí é um texto de um autor da época para mostrar que já naquela época a esquerda sabia exatamente o que estava acontecendo e já sabia que ela detinha a hegemonia cultural, ela sabia a dimensão do seu poder, apesar de estar enfraquecida politicamente. Então, Roberto Schwartz escreveu isso no final da década de 60, 69, publicou no ano 70. Ele diz assim, a presença cultural da esquerda não foi liquidada naquela data. E mais, de lá para cá não parou de crescer. Apesar da ditadura da direita, há relativa hegemonia cultural da esquerda no país. Pode ser vista nas vivas redes de São Paulo e Rio, cheias de marxismo, nas estérias de atrás, incrivelmente festivas e febris, na movimentação estudantil ou nas proclamações do clero-progressista. Em suma, nos santuários da cultura burguesa à esquerda da Auton. A gente fez isso em 69. Então, você vê que eles tinham ciência exatamente do que estava acontecendo. E mais recentemente, um outro autor esquerdista, o professor da USP, filiado ao Pistón, falou também, reconheceu esse momento de hegemonia cultural da esquerda durante o período militar. Durante décadas, a esquerda conseguiu sustentar uma certa hegemonia no campo cultural nacional. Mesmo na época da ditadura, tal hegemonia não se quebrou. Vivíamos em uma ditadura na qual era possível comprar marcas nas bancas e músicas de protesto ocupavam todas as paradas de sucesso. e o que aconteceu de lá para cá foi que essa cultura, essa hegemonia esquerdista no campo da cultura foi transmitida para as próximas gerações. Porque o que é um sistema cultural? É uma coisa que as pessoas reproduzem sem saber o que estão fazendo. por exemplo, é como a língua. Ninguém escolhe falar uma língua. Você já nasce falando. E o que acontece é que no Brasil que as crianças hoje que estudam em qualquer escola, com professores historiadores, professores de história marxistas e tal, eles já nascem falando essa linguagem e compartilhando esses valores, esses símbolos. Esses símbolos vão sendo reproduzidos. Eles nunca, eles volta e meia eles renascem. Isso revela o quanto o poder cultural é um poder de longo prazo. Então, reparem no simbolismo. Isso aí foi no Congresso do Partido Comunista do Brasil, o PCdoB, se não me engano, em 2016, 2015, que ali na meia Dilma está falando, fazendo um discurso. Você repare nos banners de cada lado. Isso também aconteceu no mesmo período do governo Dilma, em uma sessão da Comissão da Verdade, cantar o Internacional Socialista. Então, você vê que essas coisas, como é uma coisa cultural do longo prazo, elas estão sempre renascendo. O simbolismo está sempre sendo ativado para mexer com as emoções, para retomar todas aquelas ideias de maneira compacta, resumida. isso foi no centenário da Revolução Russa, no ano passado, e o PCdoB foi para a Rússia para celebrar. Isso foi uma comemoração da Revolução Cultural Maolísta, em pleno Pedro II. Eles fizeram um evento para comemorar. O alto setor, como vocês sabem, foi um dos maiores genocidas criminosos da história, e a gente vê hoje, aqui, perto do nosso lado, crianças celebrando esse acontecimento. Aí você vê como há uma espécie de transmissão desses equívocos e dessas ideias ao longo do tempo, durante muito tempo. Crianças que jamais, com experiência própria, não têm nenhuma ideia do que aconteceu, não sabem o que estão falando, começam a ser forçadas a reproduzir e a repetir esses símbolos de maneira inconsciente. E aí você vê o símbolo do público fechado, o símbolo histórico também do movimento revolucionário ao longo do tempo, está sempre reeditado, mesmo nesse momento tão patético. Crianças do MST fazendo o mesmo, recorrendo ao mesmo simbolismo. Essa é uma aula de uma professora ensinando o capital do Marx para as crianças. Ela postou isso no seu Facebook. e é interessante observar como, se você vai frequentar os... Eu passei dez anos no campo de ciências sociais brasileiras, se você vai olhar as teses, as dissertações, em alguns momentos até hoje você vai ver aqueles valores, aquele clima da década de 60 sendo, de alguma maneira, reproduzido, porque não viveu. Então, tem uma dissertação que eu peguei de uma moça da UF, que ela mostra claramente o quão poderoso é essa força da narrativa do imaginário que a esquerda conseguiu dominar desde aquela época. Ela diz assim, contudo, primeiro ela fala das coisas que ela não viveu, eu não fui no festival da canção, eu não fui no boate, eu não fiz não sei o quê, eu não fiz não sei o quê, ela fala de todas as coisas que ela não fez na época que ela gostaria de ter feito. Aí ela diz, contudo, apesar de tudo isso, sempre cultivei uma grande admiração, respeito e simpatia pelos chamados anos rebeldes. Ao ter contato com suas músicas, seus livros, suas roupas, seus ídolos, suas paixões e utopias, fui me encantando com a década de 60, que a cada dia se tornava estranhamente mais próxima, mais familiar e mais íntima. Aí você vê como esse domínio da narrativa, das técnicas de narrativa de como contar a história transforma uma moça jovem que nasceu há pouco tempo, faz com que ela rememore tudo aquilo de maneira quase imediata, sempre efetiva, sempre emocional. E aí, o que a gente tem, além desse sentimentalismo, esse sentimentalismo que é uma década que as pessoas jovens hoje sentem, que é uma década que não viveram e da qual só conhecem o que os seus tutores contaram, a gente vê também que tem uma propagação do ódio político até hoje. isso aconteceu aqui, no redor do comentário, vocês todos sabem, em 2012, oficiais do exército foram atacados por os jovens militantes de esquerda que evidentemente não têm ideia do que aconteceu na época, não sabem o que aconteceu, ouviam uma versão e o mais importante não foi só ouvir uma versão, eles entrojetaram em si esse sentimento de ódio como se estivessem vendo os acontecimentos da época. Então, como essa coisa sobrevive no tempo, essa transmissão do ódio, isso não é por acaso, tem toda uma técnica para que esse ódio seja transmitido e provocado, e perpetuado. E aí eu encerro com essa frase do intelectual francês, Jean-François Revelle, que ele tem um livro muito interessante, que ele vai analisando como a utopia socialista pode sobreviver ao seu colapso histórico em vários momentos. E ele diz que o mundo não caiu em Berlim, mas infelizmente não caiu nas mentes das pessoas. Ou seja, até hoje a gente vê que as pessoas continuam reproduzindo os códigos, os símbolos, o vocabulário daquela época e trazendo isso para o momento presente com consequência que eles nunca sabem quais serão. É isso. Muito obrigado. Obrigado. Bom, passaremos agora a parte do debate e temos apenas uma pergunta. Se alguém quiser formular mais perguntas, por favor, nós temos a senhora Janaína e a senhora Camila com o formulário para nós. A primeira pergunta é do coronel Paul. O senhor assevera que várias instituições brasileiras contribuíram para o sucesso da tomada do poder pelo projeto do lupetista. Entre elas, o senhor cita a Igreja e as Forças Armadas por ação ou omissão poderia explicitar melhor o que se refere às Forças Armadas? Obrigado pela pergunta. O que eu estava querendo dizer foi justamente isso que eu expliquei da doutrina Bomberi, dessa ideia de que você poderia conquistar a legitimidade do regime entregando a cultura para a esquerda. o Bomberi e o na época o general Geisel eles subestimavam a chamada esquerda festiva. Mas justamente no momento histórico em que a ideia de festa e a esquerda festiva estava dando tom na política mundial. Então, essa ideia de que você pode gerir a sociedade ignorando as disputas culturais as disputas ideológicas acabou facilitando acabou dando o terreno para que a esquerda investisse justamente aí na conquista das técnicas de hegemonia de narrativa. Então, é por isso que eu estou falando que por omissão na época tanto várias instituições inclusive os Forças Armadas acabaram cedendo esse terreno da guerra cultural para a esquerda. Enquanto não chega outra pergunta eu tenho uma em particular porque dos estudos e pesquisas que o senhor realizou como se contrapor a tudo isso que foi apresentado? Diagnóstico feito ou remédio? o remédio é por exemplo organizar encontros como esse fazer pequenos ciclos eu acho que essa coisa da disputa cultural ela sempre começa em ciclos muito pequenos e vão se alargando concentricamente e tem que saber que é um negócio demorado um processo longo que não vai ser de uma hora para outra mas o que você tem que fazer é tentar do ponto de vista por exemplo dos militares é você alargar o diálogo com o que a gente vai chamar de direita civil ou intelectualidade de direita que não compactua com esses valores da esquerda tão consolidados entre nós então o que a gente tem que fazer é isso continuar formando contos, eventos como esse para discutir para tentar entender o processo histórico quais foram os erros cometidos e saber que a gente está lidando com profissionais da manipulação narrativa eles são profissionais nisso tem uma técnica de longo uma expertise de muitas décadas e a gente precisa saber como se contrapõe isso e não há outro jeito de você estudar 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 saber o que eles fizeram e estar sempre em contato contato organizando conversando para saber exatamente o que aconteceu e evitar que se repita praticamente já respondido a uma pergunta feita como quebrar a influência da esquerda nas faculdades e meios de comunicação eu acho muito difícil atualmente na presente situação que essa hegemonia da esquerda você ia se quebrar por dentro da universidade a minha sugestão é claro existem pessoas resistindo dentro da universidade e são dignas de todo o nosso louvor mas eu acho que a solução mais fácil é você organizar institutos de pesquisa think tanks coisas parecidas para correr paralelamente na universidade porque se as coisas continuarem como estão agora a universidade tende a ficar cada vez mais irrelevante mais solapada mais neologizada mais controlada por menos disposta a fazer aquilo que é a missão dela é o conhecimento discussão de ideias produção de ciência e mais um simples reduto de formação de militantes políticos eu acho que para quem tem interesse de conhecer saber a história entender de política entender o processo histórico como um todo coisas iniciativas paralelas da universidade são o melhor caminho o próximo debatedor é o opinante Antônio Carlos da Lendoeira eu pediria que o senhor abordasse a ligação entre o politicamente correto e as ideias marxistas o politicamente correto foi uma transformação do marxismo a partir da década de 60 na década de 60 houve todo um movimento de contracultura que é um movimento crítico ao marxismo ortodoxo que é o modelo de tomada violenta do poder ditador proletariado etc foi um marxismo que usou muito mais o potencial crítico e corrosivo do marxismo do que propriamente o seu projeto econômico ou político então a ideia é que você expandisse a ideia da luta de classes para outras categorias sociais luta de gêneros lutas de raças lutas de etc uma série de conflitos para você poder o objetivo de um intelectual como o George Urquhart marxista um um dos fundadores da escola de Frankfurt ele dizia muito claramente o nosso problema não é o capitalismo o nosso problema é a civilização ocidental como vamos nos livrar da civilização ocidental então eles fizeram pegaram essas ideias marxistas depuraram e transformaram ela para o terreno da cultura dos valores da discussão de liberdade então surgiram todas as que a gente entende hoje como políticas identitárias que deram a lista a cortes raciais ações afirmativas essas coisas a gente vê hoje por exemplo encarnado no Brasil no PSOL que é o primeiro representante dessa nova esquerda politicamente correta e contracultural então tem uma relação histórica mas é uma transformação do marxismo estrito-senso porque como eu disse o marxismo não privilegiava a cultura a questão do marxismo era as relações econômicas a base social e a partir da década de 60 tanto com o trans quanto com a escola de Frankfurt e outros autores a cultura passou a ser priorizada e aí de dentro disso surge politicamente correta Próximo debatedor é o auditor fiscal André Machado onde o Fórum de São Paulo entra nesse contexto da corrupção da intelectualidade no Brasil e da América Latina Bom, o Fórum de São Paulo ele gozou ele gozou de uma proteção midiática inacreditável ao longo de mais de 15 anos sem a qual sem esse silêncio ele não teria conseguido fazer o que fez não teria conseguido certamente eleger tantos presidentes como elegeu a América Latina então a relação entre esses formadores de opinião com o projeto político do Fórum de São Paulo que é um projeto socialista foi pela sua capa de proteção sua capa de invisibilidade ele conseguiu fazer o que fez porque ele gozou de uma capa de invisibilidade por aqueles que deveriam falar contar o que estava acontecendo eu não vi se as pessoas tivessem tido conhecimento desde cedo do que significava aquele projeto de poder que a gente teria por exemplo tido um período tão longo de um lupetismo no Brasil ou que a Venezuela até hoje estivesse vivendo o que está vivendo etc próximo debatedor a senhora Maria Soares o seu livro você conta como foi seu momento de iluminação e apesar de ter na mente a cultura esquerdista você abriu sua mente você abriu sua mente poderia falar sobre esse momento sobre a espiral do silêncio que nos mantém em inércia silenciosa a espiral do silêncio é um conceito de uma cientista política chamada Elisabeth Neumann cientista política alemã que ela estudou processos eleitorais na Alemanha na década de 60 e ela mostrava como a relação entre intenção de voto e a relação entre o que as pessoas achavam que ia ganhar é uma relação muito assimétrica se você tinha por exemplo dois partidos numa disputa eleitoral e eles estavam com a intenção de voto mais ou menos parelhas se por outro lado um desses partidos tinha muito mais expectativa de vitória do que o outro havia uma mudança de última hora das pessoas que achavam que aquele partido ia vencer todo mundo passava a votar naquele partido nos últimos dois dias de eleição ou seja ela está provando o seguinte que ninguém quer ficar do lado de fora dos vitoriosos que a percepção de quem vai ganhar a percepção de um certo consenso é muito importante e decisiva em processos políticos e ela diz que a espiral de silêncio é o processo quando você vê as pessoas se manifestando manifestando suas posições se você sente que a sua posição é uma posição contrária ao que você percebe como consenso você tende a ficar quieto mesmo que esse consenso seja falso mesmo que a sua opinião seja partilhada por uma maioria de pessoas mas se você for um monte você acha que ela não é consensual por exemplo porque você está vendo televisão e está vendo notícias está vendo jornal e essas pessoas que dominam a produção da opinião pública elas têm uma opinião divergente da sua você vai entender a não falar a sua opinião no público isso que ela chama de fiel silêncio e isso vai provocando vai provocando vai estimulando que as outras pessoas falem também e aí falo do momento de iluminação eu falo do livro que eu chamo de momento Kronstadt Kronstadt é uma fortaleza do povo da Finlândia dominada pelos soviéticos onde logo no começo da revolução em 1918 na revolução bolchevique teve uma grande revolta de marinheiros contra a ditadura bolchevique e teve uma repressão terrível muito o Lenin mandou matar todo mundo foi um banho de sangue e isso provocou em muitos socialistas e comunistas ao redor do mundo o primeiro momento de desilusão com o comunismo então tem um autor chamado Louis Fischer que escreveu sobre esse momento e como isso mexeu na consciência de muita gente de muitos intelectuais fazendo com que eles passassem a abandonar o comunismo a partir de então então eu chamo o livro o que eu chamo do momento de Rostar esse momento esse estalo por algum evento que acontece por alguma percepção que você tem você já começa a abandonar o ideal comunista o ideal socialista e comigo isso aconteceu de dentro da própria academia e a partir de leituras leituras diferentes eu comecei a abrir o campo não só a ler na altura de esquerda e passar a ler mais referências a criar o meu reto de referências isso foi se dando naturalmente próxima debatedora a senhora Maria Aparecida de Luca Nascimento Flávio você iria numa universidade federal mesmo com ampla maioria de esquerda sou professor universitário e sua palestra e seu livro são muitos falecedores como levar suas ideias num reduto tão resistente às opiniões contrárias bom eu vim de uma eu passei mais de dez anos na universidade federal na FRJ e iria claro iria em qualquer lugar de onde quem eu ouvi mais ideias eu iria não tenho que ouvir nenhum senhor Paulo Padilha o senhor acredita que tudo que acontece no Brasil é porque a justiça brasileira não é cega bom não é muito a minha praia a justiça mas eu acho que não não sei bem como responder essa pergunta a justiça brasileira não é cega não sei acho que não acho que o problema como eu sempre a minha abordagem sempre é não é nem na esfera do direito nem na esfera política esse processo então eu acho que a gente tem um problema um buraco muito mais embaixo do que simplesmente o nosso problema de justiça o problema do Estado o problema político eu acho que o nosso problema não é esse o problema cultural mais profundo próxima debatedora a senhora Jaqueline Tivaldo apesar dos resultados claros e óbvios do fracasso da teoria comunista o que faz com que esta esquerda festiva continue com a mesma conta dúvida e longe para ir racional porque justamente a política não é racional e não é se fosse uma questão de certo ou errado simplesmente é óbvio que as pessoas já tenham abandonado isso mas é o que eu enfatizo o livro o tempo todo o comunismo não é uma doutrina não é uma teoria não é uma filosofia é uma cultura e cultura o que significa? cultura tem a ver com as suas relações pessoais com o ambiente que você vive porque abandonar uma teoria é muito fácil uma doutrina é fácil você consegue convencer uma pessoa se você mostrar aquela pegada você até consegue convencer uma pessoa abandonar uma doutrina digamos assim mas como é que você vai conseguir uma pessoa abandonar todos os seus ciclos de relações os seus valores a sua própria identidade pessoal que foi construída há alguns anos anos esse é um processo muito mais difícil muito mais difícil você largar a sua cultura do que você largar uma simples teoria então por isso que essa coisa você reproduz porque a pessoa vai ter que brigar com amigos vai ter que cortar relações muitas vezes com parentes às vezes é um processo muito complicado muito delicado isso que eu gosto no livro esse momento constate é um momento doloroso pouca, muita gente não está disposta a enfrentar então prefere prefere passar batido e essas coisas vão se reproduzindo próximo debatedor Júlio Correia Neto hoje observamos muitos influenciadores digitais massificando tendências pré-ensaiadas qual o risco para o futuro? o risco eu acho que é se a gente não reagir não fizer nada se a gente não criar mecanismos que possam dar versões alternativas da realidade se a gente entrar na espiral do silêncio e aceitar acreditar nesse falso consenso criado aí realmente a gente não tem esperança por outro lado a gente tem que saber que esses consensos eles mudam pode ser demorado pode ser um processo trabalhoso mas eles se transformam mas a história está cheio de exemplos para a gente ver que ideologias consolidadas em algum momento podem ser revertidas e podem dar origem inclusive a uma semente de resistência então acho que é isso a primeira coisa é coragem para não calar não ceder não aderir à espiral do silêncio inteligência sabedoria capacidade de argumentação de estudo e só assim a gente vai conseguir aos poucos eliminando essa hegemonia tão acachapante o próximo levantador coronel Ramos se a esquerda ainda é tão forte como se explica o debate dos governos de esquerda na América Latina pois é a esquerda é forte culturalmente forte mas isso não significa que ela vai ser sempre que ela vai estar sempre no governo ela vai ser forte também no domínio do controle do Estado o que ela é forte é em perpetuar a sua história a sua narrativa então mesmo que agora ela seja circunstacionalmente derrotada se ela continuar com essa hegemonia cultural daqui a 20, 10 anos vão ter pessoas registrando esses símbolos e fazendo renascer a esquerda como eu mostrei aqui a gente sei lá 50 anos depois você vê jovens movidos fazendo as mesmas paixões de 50 anos atrás então esse que é o grande poder da esquerda o poder de reproduzir os seus símbolos os seus valores ao longo de muito tempo mesmo que circunstacionalmente seja derrotada então uma coisa é o poder político o poder do Estado outra coisa é esse poder cultural que é de muito mais longo prazo próximo debatador coronel começa começa a mudar mudar a aparência mudar a roupa as ideias vão mais ou menos permanecer as mesmas mas os símbolos vão mudar o simbolismo vai mudar o Lula vai decair mas por outro lado também se nada for feito em termos de combate cultural efetivo daqui a 10, 20, 30 anos a gente vai estar lendo no livro de história que o Lula foi um líder popular perseguido por quem gostava de ajudar pobre e a elite não queria ver pobre de avião então perseguiram o Lula isso já está sendo escrito nos livros não pense que eles já não estão preparando todo um arsenal para contar essa história vão fazer filmes vão fazer documentários vão fazer obras de arte vão fazer canções é isso que eu falo da luta cultura essas coisas que mobilizam as pessoas daqui a 50 anos vai ter uma criança que não sabe o que aconteceu mas vai ouvir uma canção bonita falando disso vai ler um filme vai ler um livro entendeu vamos reproduzir essas ideias é último debatedor senhor Aurélio como classifica o descrédito das políticas e políticos de direita para o crescimento do petismo e falta de opções para o futuro é na metade a gente nunca teve uma política de direita assim digamos nos últimos 50, 60 anos o único que eu consigo pensar o grande político digamos com estatura foi o caso do Lacerda que aí também foi um problema também do regime militar foi ter afastado do Lacerda da vida política também mas depois disso depois do Lacerda a gente nunca mais teve os próprios depois que terminou o regime ninguém tinha coragem de se assumir de direita porque a direita foi maliciosamente associada à tortura censura perseguição a essas coisas então nenhum partido mesmo os partidos que eram críticos eram anti-PT ou anti-partidos comunistas não tinham coragem de se assumir de direita o que a gente está tendo agora na última década nos últimos 5 5, 6 anos é uma mudança um pouco no perfil sobretudo graças à internet uma mudança no perfil do classe falante que agora você tem uma resistência de pessoas escrevendo pessoas conservadoras falando publicando livros debatendo participando de debates e isso de certa maneira pode ser que force e puxe alguns partidos dentro do espectro político para o direito e isso a gente já está vendo acontecendo os políticos seguem a pilha do movimento que eles percebem o movimento cultural então por isso é importante a cultura sempre puxa a política sempre os políticos não vão seguir uma coisa que eles não achem que pode ser consensual pode ser forte eu acho que o movimento é sempre esse a cultura começa puxando e os partidos vão atrás a política partidária a representativa vai atrás apesar de ter sido anunciado estava aguardando realmente o último debatedor que foi apresentando a pergunta agora o senhor Luiz Fernando Correio os militares nos anos 64 e 84 expandiram o ensino universitário cursos técnicos e etc e pareciam visar a formação de uma tecnocracia por outro lado tornar as disciplinas moral e cívica e OSPB obrigatórias pensa que se essas disciplinas não tivessem sido excluídas do currículo escolar a hegemonia de esquerda existiria como hoje? acho que não porque todos o grosso do pessoal acadêmico os que dominavam essas disciplinas eram de esquerdas eram de esquerdas então o problema é que eles iam transformar essas disciplinas em outra coisa então quando você tem uma carência de uma intelectualidade uma inteligência de direita e tudo que sobra para conferir alguma inestimidade ao regime são intelectuais de esquerda não adianta o nome que você lê da disciplina o conteúdo vai ser transformado e vai ser usado para o objetivo deles então acho que não adiantaria naquelas circunstâncias Bom, chegamos ao final do debate e antes de finalizarmos este evento rogamos aos presentes para permanecerem sentados pois o elentíssimo senhor presidente do clube fará a entrega de um diploma de agradecimento ao ilustríssimo senhor palestrante Obrigado pedi desculpas aqui perdão eu me distinto os nomes aqui que eu não podia admitir o general Luiz que está um pouquinho atrás que é o meu comandante do CNL o general Tibau foi ex-presidente do clube não sei tinha falado esqueci o que falei bem eu mais uma vez quero agradecer ao Flávio dizer que ao final da palestra não sei se estou feliz ou infeliz por ter trazido uma pessoa tão jovem para falar para nós primeira vez que eu ouço aqui no clube alguém que tem origem nesse meio porque eu não estou dizendo nada de nenhuma inconfidência porque eu li isso aí declaração dele inclusive acho que a senhora Maria fez uma pergunta Maria Soares que eu também gostaria de fazer porque ele mesmo declara na entrevista dele que ele era de esquerda no início da vida dele e uma curiosidade que eu tinha era saber como ele saiu quem o influenciou porque ele saiu qual foi o momento em que ele decidiu sair e se outros ou muitos como ele também nesse momento em algum momento saem porque acredito que você saiu porque viu alguma coisa que não lhe agradou e eu pergunto se isso é um produto do amadurecimento da pessoa ou se foi uma exceção porque senão nós estaríamos perdidos o que a gente viu aqui é que é uma tendência abasaladora aliás sobre essa pressão eu não sei às vezes a gente vê algumas coisas que nos impressionam muito eu ontem tive a oportunidade de ler um artigo a respeito de um ministro do STF também vou dizer o nome não interessa muito mas é um daqueles que hoje é um dos maiores defensores da Operação Lava Jato acho que ele é o maior deles todos e eu vi vindo do Rio Grande do Sul que é a terra dele a história da vida dele desde o início e as pessoas que são naturalmente de esquerda contando e pressionando e não acreditando que ele pudesse ter mudado de posição quer dizer deve ser muito difícil mesmo para uma pessoa sair dessas origens como disse ele a abertura fica a raiz fica então eu agradeço muito Flávio sinceramente vou comprar seu livro vou ler na íntegra agradeço a todos General Grêmio muito obrigado pela presença seu Flávio e eu queria passar suas mãos aqui ontem uma lembrança que é muito simples mas marca sua passagem para o senhor um abraço obrigado obrigado